E aí galera da Light FM, nós somos a Banda Vulgária de Estrela, dia 18 de 12 estaremos lançando o nosso novo single chamado Tempos de Rei, vai ser lançado às 20h na rádio, no Facebook, eu espero que vocês curtam, desejo pra vocês todos um Feliz Natal, um Próspero de Novo e...